e aí e aí e aí eu vou colocar essa parada nova aqui cara e aí e aí e aí e parece muito interessante e vamos jogar E aí tá chovendo será que vai danificar minha internet internet de antena de 4.2 tá bem baixinho não sei se tá pegando o áudio e eu sei rox também tudo embaçado que adivinha ter pego o óculos e rapaz é isso aí né e aí e aí e aí e aí Tchau. Não acredito que eu morri, cara. Eu morri, cara. Mano, não acredito que é desse jeito, cara. Não. Essa é a minha patinha, cara. Não acredito nisso, cara. Caramba, mano. Cara, e aí? Aqui é a câmera. Ó a barriga. A minha barriga. Caramba. E aí? E aí, cara? Não dá pra pegar nada. Não dá pra pegar nada. Não dá pra pegar nada. Cara, os últimos... Os únicos itens que tem é ali, cara. Não consigo ver. Eu acho que tem que pegar esse aqui, cara. Não dá pra pegar nada. 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 Bom bom né, mas... Não dá pra pegar nada. Obrigado. 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 Rapaz. Meu Deus do céu. Aí não, mano. Ah. Cara. Aí. 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 o cara conseguiu me agarrar ali. aí. aí. Vai pra lá, vai pra lá, seu porra. Muito gostoso nesse aqui, cara. E aí Tchau. É, os caras cegam a gente com facilidade, hein? Ha! O que, cara? Saiu! Caramba! Caramba! Ah, cara, os caras conseguem tirar, velho! Ha! Oh, mano! Eu não tô bem treinado, não, hein, mano? Caraca! É, eu preciso jogar muito pra ficar bom nesse negócio. Você viu o tempo que eu durei? É isso aí. Ficando por aqui. Falou! Até o próximo vídeo!